Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre a saída do Amaury Jr. da RedeTV. Amaury Jr. aí, 72 anos de idade, muita história pra contar. Ele tava na RedeTV aí há cerca de 21 anos na emissora, então desde 2002, já tava um tempão. O Pânico brincava bastante com ele, aí tinha o personagem Amaury Dumbo no Pânico. Ele era um cara muito querido, né? Ele era um cara muito querido tanto pelo pessoal do Pânico e com um monte de artistas aí, um monte de entrevistas que ele deu. O trabalho da Amaury Jr. é muito bom, eu gosto bastante dele, esse tipo de programa de entretenimento assim, né? De entrevistas, eu acho muito legal. E eu acho que se ele quiser, né? Obviamente ele tem muita oportunidade, ou melhor, terá muita oportunidade em uma outra emissora. Porque ele é um cara bem conhecido, bem querido por muita gente, né? Da televisão. Eu acho que ele poderia também fazer um belo de um canal aí no YouTube, que ele ia ter bastante sucesso. Ele poderia fazer um canal no YouTube aí entrevistando algumas pessoas, né? Algumas celebridades aí, com todas as amizades que ele fez nesses últimos anos. Com certeza ele vai ter um repertório muito cheio aí de oportunidades, de entrevistas num seu possível canal no YouTube. Então, ele tá fora aí da RedeTV, né? Pelo que eu li, foi um comum acordo. Então, né? Foi de uma forma muito amigável, muito leve, muito soft. Essa... esse desligamento da Amaury Jr. aí pela RedeTV. A RedeTV tá numa fase muito complicada, né? Ela teve o seu momento de ouro aí no início dos anos 2000. Aí depois que o Pânico saiu, já deu uma boa queda, né? E até agora tá num momento bem complicado. A audiência da RedeTV muito baixa. Então, situação muito difícil aí da RedeTV. E o Amaury Jr. eu acredito que se ele quiser, ele vai ter aí ainda bons anos de carreira em alguma outra emissora. Eu acredito que a Band seria uma emissora bem interessante pra ele trabalhar. O próprio SBT, né? Seria também uma emissora bem interessante pra ele estar trabalhando. Eu acho que ele tem bastante espaço, né? Eu não sei como é que é a relação dele com o Silvio Santos. Mas acredito que o Amaury Jr. cairia, encaixaria muito bem aí na grade do SBT. Fazendo algum tipo de programa noturno aí, né? Com entrevistas. Na Raig Society aí do Brasil. E, enfim, que fosse também numa área um pouco mais povão. Eu acho que também ficaria muito legal. Eu acho que o Otávio Mesquita, né? Eu acho muito parecido com ele em alguns sentidos. É que o Amaury é um cara mais formal, né? Um cara mais high society. E o Otávio Mesquita é um cara mais povão, mais zoeiro, né? Eu acho que o SBT seria um excelente lugar aonde que o Amaury Jr. poderia se encaixar muito bem. Poderia fazer aí um programa muito legal. Então, agora vai ter essa oportunidade. Vamos ver aí pra onde ele vai. Qual vai ser o futuro da Amaury Jr. Eu acho que a Band e o SBT seriam duas casas bem interessantes aí pro trabalho dele. A Record eu não vejo muito ele na Record. Eu não... sei lá. Talvez seja coisa minha. Mas eu acho que não combina muito aí. Eu acho que a SBT e a Band aí seria as emissoras. Eu não sei muito bem a história da Amaury Jr. em relação ao passado, né? Eu acredito que ele já tenha trabalhado na Band e no SBT no passado. Ele tem uma carreira muito longa, né? Muito antiga. Ele é muito experiente nesse ramo aí. Então, ele poderia ou retornar uma dessas emissoras ou estar trabalhando em uma delas aí. E eu acho que ainda tem idade pra isso. Ainda pode fazer um bom trabalho. Eu percebo que esses artistas, por exemplo, que passam dos 60, 70 anos, muitos dizem deles se aposentarem. Mas o trabalho que eles exercem realmente é o que fazem a alegria deles, né? Muitas vezes, muita gente critica a Ana Maria Braga por ela estar trabalhando até hoje, né? Eu mesmo, um tempo atrás, achava estranho ela com todo o dinheiro que ela tem e ela não se aposenta em hipótese alguma. Mas hoje eu entendo porque é a vida dela. Ela trabalha com isso há muito tempo já. Então, eu acredito que se ela parar de trabalhar, vai fazer mal pra ela. E a mesma coisa ao Mauri Júnior. Quem sabe ele tenha a mesma visão e ele continue trabalhando normalmente, né? Muita gente pode criticar. Pô, eu tenho 72 anos. Tá na hora de descansar, não sei o quê, não sei o quê. Mas, às vezes, o cara gosta do que faz, né? Ele tem realmente prazer por aquilo. Ele é a vida dele, é o entretenimento. Então, ele não vai parar de trabalhar, sendo que ele tá com uma saúde boa e etc. Então, ele tem que continuar, sim, aí trabalhando em alguma emissora, fazendo algum trabalho aí bacana. Tanto na Band, quanto na SBT. Ou algum outro projeto que ele tem aí, um canal no YouTube. Enfim, eu acho que tem bastante espaço pra ele, né? É muito legal o programa dele, o estilo do programa dele, né? Atua que o Pânico zoava muito, brincava muito, lógico, de uma forma muito amistosa, né? Muito amigável, mas era muito legal a imitação aí do Carioca, né? Que fazia um personagem do Amaury Jr. E tenho certeza que oportunidade é o que não vai faltar pra ele agora aí nessa nova caminhada. Então, o Amaury Jr. foi desligado aí do Daís TV, né? De uma forma, não dizer bilateral, mas uma forma amigável. Então, eu acredito que houve uma conversa, uma reunião. E ambas as partes acabaram tomando essa decisão, né? Talvez a Rede TV viu que o programa já não tinha uma novidade. Não tinha, talvez, um retorno tão bacana. E o Amaury Jr. talvez também já não estava tão feliz na emissora. E acabaram tomando essa decisão. Então, depois de 21 anos aí, a Amaury Jr. tá fora da Rede TV. E o Amaury Jr., com toda a sua experiência e reverência, Tenho certeza que com todas as amizades que ele tem aí no Brasil afora e no mundo também, E aí entrevistou pessoas de outros países também, Ele vai conseguir ter uma chance aí importante. Vamos torcer bastante aí. Eu torço muito que ele faça um canal no YouTube. Eu acredito que ele ia ser muito interessante ver um canal da Amaury Jr. aí, Com entrevistas, né? Com algumas pessoas. Não que ele fizesse um talk show, mas que ele fizesse um programa aí, Com alguns vídeos semanais. Entrevistando pessoas conhecidas, né? E fizesse aí entrevistas. Eu acho que ia cair muito bem um canal no YouTube pra ele. Fica a dica aí. Se você estiver assistindo, você é Amaury Jr., Faça um canal no YouTube que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!